O primeiro dia de aula do curso é um dia muito importante para todos nós da bacia PCJ, especialmente para a agência das bacias, porque significa o início de um processo que a gente lutou muito para ter uma escola de saneamento aqui nas bacias PCJ. Essa escola de saneamento é fundamental para que a gente possa mudar o patamar de qualidade das nossas atividades, dos nossos serviços prestados, tanto na distribuição de água, na coleta, tratamento e distribuição de água, quanto na coleta, tratamento e lançamento adequado dos nossos esgotos. Nós precisamos cada vez mais melhorar, dar eficiência para os nossos trabalhos. Novas tecnologias a cada dia se apresentam para os serviços de saneamento e nós precisamos que os funcionários desses departamentos de água, desses serviços de água, estejam capacitados para que a gente possa fazer sempre melhor.